Ligar pro Bami Pode briga, chamei pra nada Tentei, ai Derrubei no telhado aí, ó E o outro chegou Caio em cima da pote, um Dois Loco, Loco Mas é um otário Tem que ser rápido Eles estão aqui, estão aqui Derrubei ele Derrubei lá, derrubei lá Quebrei o outro Oooooooow Quebrei o outro Quebrei o outro